Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do e-commerce puro, sou Gabriel Bolli com o lojista real de verdade que sempre traz situações que eu vivi e ainda vivo aqui nos meus negócios. Se você não é inscrito, se inscreva, me siga no Instagram, deixe seu comentário ao final desse vídeo e aquelas coisas que sempre falam do YouTube, inclusive ative o sininho, hein? Vamos lá, vamos conversar sobre Mercado Coletas. Eu entrei, fui convidado a participar do Mercado Coletas, convidado, vamos dizer assim, porque é uma questão de tempo, todo mundo vai ter que ir para o Mercado Coletas. Você pode assistir esse vídeo e falar assim, pô, eu já estou há anos no Coletas. É que assim, em Curitiba, agora que está começando para valer, em São Paulo já tem faz um bom tempo. Então, vamos lá, eu vou explicar como está sendo esse processo, algumas coisas do Coletas, algumas curiosidades e bora lá. Novamente, o Coletas chegou agora em Curitiba, faz pouquíssimos meses, não tem tantos pontos ainda de Coletas. E como que ele funciona? O que é o Mercado Coletas? Basicamente, o Mercado Livre quer tirar os correios da jogada. Por quê? Porque distribuindo entre várias transportadoras, e assim, tem coisa do Coleta que você vai mandar e vai via Correios. Isso vai acontecer. Só que o Mercado Livre, ele pega o melhor custo-benefício. Ele vai pegar um preço bom para um prazo bom para tal região. Então, ele distribui para várias transportadoras. Você leva no ponto de Coletas, uma transportadora específica vai lá e coleta tudo e distribui. Saca? Basicamente é isso. Eu sempre enviei via Mercado Envios. O Mercado Envios, você cola a etiqueta dos correios e você manda, normalmente, numa agência dos correios. Agora vai ser distribuída dessa maneira. O aviso que aparece é esse aqui. Vai aparecer um aviso para você fazer a configuração. Lá tem todas as informações. Vai falar onde você pode postar as suas encomendas e etc. E você pode usar o fatorador do Mercado Livre ou não. Eu não vou usar o fatorador do Mercado Livre, vou usar o meu fatorador mesmo, que eu uso o Bling aqui. E o Mercado Livre, ele pode coletar na sua empresa, dependendo do volume de vendas que você tem, ou você vai ter que levar num ponto de coleta. E isso é meio ruim, tá? Porque eu sei que tem muita gente que já vende em vários canais de venda, tudo via Correios. Vários Marketplace, Mercado Livre. E daí o Correio, ele vem e ele coleta tudo. Ele vai coletar o teu site, vai coletar dos outros Marketplace e o do Mercado Livre. Agora, se você não vende tanto no Mercado Livre, o que vai acontecer? Você vai ter que, todo dia, se deslocar até um ponto de coleta. Isso aí pode ser um transtorno, é gasolina, é tempo, é risco. São várias coisas. No caso aqui da minha empresa, eles vão passar aqui e eles vão coletar. Então, pelo menos nisso, eu estou ok, mas eu sei que tem gente que se dá mal nessa. Outra coisa que é interessante, isso é um ponto bom agora que eu vou falar do coletas. Você consegue vender produtos maiores. Você não vai ter aquela limitação dos Correios, que é de 70 centímetros. Aqui, no coleta, você pode vender produtos maiores se a transportadora aceitar. Isso é muito bom. Outra coisa que é um gatilho de venda muito legal. Está vendo esse anúncio que está aparecendo agora para você na tela? Ele tem a lei de informação, comprando agora, receba em tanto tempo. Isso é proveniente do coletas. Então, esse é um gatilho de venda muito poderoso. E eu tenho quase que certeza que o coletas aumenta as suas vendas, porque você vai ter mais exposição. Está mais na mão do Mercado Livre. Apesar de que, cara, ainda vai ter muita coisa de rastreio que muita gente vai reclamar. Atendimento de transportadora. Então, por esse lado é complicado. O público, em geral, está muito acostumado com os Correios. Agora, lidar com transportadoras, com rastreios ruins, isso vai ser bem complicado. O interessante do Mercado Coletas é que ele vem um QR Code na etiqueta. Eu até postei no meu Insta, vou colocar aqui como a gente faz, estava realizando os testes, para você entender. Mas a etiqueta já saiu automaticamente, como você pode ver aí. Tudo isso é automático, entendeu? Desde o envio da nota fiscal, XML no caso, até a etiqueta. E aquele QR Code você leva num posto de coleta e a pessoa bipa com o celular, esse ponto de coleta. E quando essa pessoa bipar, automaticamente, em alguns segundos, já vai aparecer como enviado. Enviado. Ou seja, a partir do momento que mostra como enviado, postado, cara, você está tranquilo, já está segurado. Se acontecer qualquer problema ali nesse ponto de coleta, o teu dinheiro está garantido. E por isso que eu falo, sempre me siga no Instagram, cara. No Instagram eu sempre coloco coisas assim, que eu mostro no dia a dia aqui dos meus negócios. Agora, voltando aqui à questão do Mercado Coletas. É uma tendência. Não tem como fugir. Não adianta você dar migué, eu querer enrolar, não quero ir, vou dar uma volta aqui. Cara, se adequem, vai ser bom. Toda mudança, ela dói. Ela tem aquele momento de transição que dói, machuca, é chato. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Só que vai ser bom. Eu estou animado. Mas eu respeito aqueles lojistas que estão de cabelo em pé. Eu gosto do Mercado Coletas. Até tentei falar com eles, ó, não tem como antecipar. Eu quero entrar no Coletas já. E ele, não, não, tem que esperar até dia 30. Eles me avisaram um tempo, né? Estou realizando aqui os testes. Mas eu queria antecipar. Porque, para mim, né? Pô, é um super negócio. Eu não tenho problema com nota fiscal. Eu sempre imito aqui as notas, né? Eu comecei de forma informal. Eu sempre digo isso, cara. Eu não comecei assim. Ah, o negócio perfeito, redondo. Não. Eu deixo bem claro. Por um ano, eu não tive o CNPJ. Eu usava o CNPJ do meu pai. Comprava de forma informal. Vendia de forma informal. Eu fui estruturando o meu negócio, cara. Só que hoje, eu entendo o seguinte. Que o cerco vai se fechando. E você não tem como escapar. Por isso que eu digo. Vá para o Coletas com tudo, cara. Se organize. É uma onda que vai vir. E vai tirar um monte de gente. Que trabalha de forma informal. Vai ficar mais equilibrado, entendeu? Para quem já se programou com nota fiscal. Com etc. De repente, entrando para o lucro real. Ou deixando a operação ali redondinha. Vai se dar muito bem. Por isso que eu estou animado. Mas, novamente. Eu respeito todo mundo que fala. Putz, estou com medo. Agora vai ter uma grande divisão. Vai ter uma grande divisão de grandes vendedores. De vendedores profissionais. E dos amadores. E você tem que escolher de qual lado que você está. No mercado coleta, é obrigatório nota fiscal. Quando você faz a venda, aparece ali. Informe o seu XML. Você tem que mandar o teu XML. Para daí sair a etiqueta. E ele te dá a opção de você escolher o fatorador. Você pode colocar o teu certificado digital dentro do Mercado Livre. Para o próprio Mercado Livre emitir essa nota. Ou você pode fazer no seu fatorador. Eu faço aqui no Bling. E automaticamente já vai ali o XML. E, cara, já conversa com o meu sistema. Já deixa tudo redondo. Tudo funcionando muito bem. Então, você pode escolher o seu fatorador. Ou o fatorador do Mercado Livre. Legal. Você já entendeu que a nota fiscal é obrigatória. Não tem o que fazer. E isso é bom, cara. A longo prazo. Vai limpar muita gente que trabalha de forma informal. Que cedo ou tarde... Cara, não é um negócio escalável. Essas pessoas não sabem. Mas cedo ou tarde, elas vão levar um tombo. Elas vão quebrar. E para quem já está preparado para isso, vai ser bom, cara. E, novamente, eu sei que tem gente que eu não gosto. Mas as coisas são assim. O Mercado Livre, ele não vai mudar porque você quer. O Mercado Livre, ele muda do jeito que é bom para ele. E ele não vai deixar de vender, cara. Ele vende para caramba. Então, você tem que entender que não é porque você quer que ele vai mudar. Ele que tem as regras do jogo. É o maior marketplace do Brasil. E, novamente, isso é uma tendência. Não tem o que fazer, cara. A gente tem que seguir dessa maneira. Uma coisa ainda que eu não confirmei, mas eu desconfio que funcione dessa maneira. Eu faço compras no Mercado Livre, insumos para a empresa, coisas pessoais. Já aconteceu várias vezes de chegarem, assim, entregadores normais. Pessoas comuns, assim, ah, de repente liga no meu celular, estou aqui na frente, vim fazer uma entrega. Eu desconfio que isso seja parte do Coleta. Que eles devem ter um sistema como se fosse quase que um Uber das entregas. Não tenho certeza, mas acredito que o Coletas, ele engloba um pouco disso. Aqui na minha cidade, que é Curitiba e região, já acontece disso, pelo menos nas entregas. A vantagem é, deu algum problema na entrega, o cara já liga para você. Ó, onde você está? Estou com a entrega aqui do Mercado Livre e etc. Outra curiosidade que eu separei aqui para vocês também. Os pontos de coleta. Aí que está. Ah, eu vou ser um ponto de coleta, então. Tudo bem, mas tem aí um porém. Você ganha R$0,60 por encomenda recebida no seu posto, tá? Então, se você bipar ali centenas de encomendas todos os dias pelo celular, você vai ganhar R$0,60 por cada encomenda. Pode dar para você fazer uma grana legal, mas tem algo bem importante aí, que é o seguinte. Ó, só para você ter noção, se for em mil pacotes, você vai ganhar R$600. É uma grana legal, né? Só que pense, cara, o valor que tem e o espaço que isso toma essas encomendas, essas mil encomendas, que seja um iPhone. Se o iPhone é pequenininho, é muito dinheiro parado ali, é um risco bem grande. Então, você tem que entender que tem um risco para você, para a tua segurança, né? E a partir do momento que pessoas ruins identificarem que ali é um ponto do mercado coleta, se tem muito dinheiro ali, pode ser um risco. Então, você tem que fazer a balança. Eu não aceitaria ser um ponto de coletas. Primeiro, pela correria que eu tenho aqui e até pelo risco. Não tem isso... Pô, a gente está reformando, os espaços são contados. Imagina receber mil encomendas de vários vendedores em horários picados. Então, respeito quem quer se tornar um ponto, mas para mim não valeria a pena. Eu acho que tem um risco grande nisso. Mas, pelo menos, o mercado livre também garante para essas pessoas. Se algo for roubado ali dentro, o mercado livre não vai debitar desse ponto de coleta. E, normalmente, os pontos ficam bem distribuídos e até, sei lá, confeitaria pode ser um ponto do coletas. Porque tem giro, sempre tem pessoas ali e etc. Então, você vai ver muitos pontos do coletas de lojas de celular, de confeitarias e negócios nessa pegada. Entenda que uma grande onda vai passar por cima. Muita gente vai sair fora. Isso é bom. E isso é bom para quem entende que o negócio é a longo prazo. O negócio, ele é a longo prazo. Então, para aqueles que se prepararam, o mercado coletas vai ser bom. Mas vai ter muita gente irritada. Muita gente que vai botar um fim na relação com o mercado livre por causa disso. Por N fatores. Desde a obrigatoriedade na nota fiscal. Desde ter que, em alguns casos, levar a encomenda até outro lugar. Desde... Cara, são... Sim, muita coisa. Então, você tem que entender a visão do mercado livre. O mercado livre, ele quer ter a aparência de algo muito seguro e profissional. Então, ele está eliminando essa galera do mercado cinza. Ele está fazendo isso. Para mim, vai ser bom. Eu estou animado. Mas eu respeito e entendo que tem muita gente aí bem preocupada. Eu vou trazer mais vídeos do mercado coletas aqui para o canal. Vou falar muito sobre isso também no Instagram. E se você tiver alguma dúvida ou quiser deixar algum comentário, sua opinião, que eu vou respeitar muito, escreva aqui embaixo. É importante isso. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.